Olha que caos. Eles tem que subir pra eu embalar também, senão eu não subo também. Eles, os dois, tem que subir pra eu embalar, senão eu não subo também. Eu falei, nossa, foi um negócio estranho ali no mar, tá parecendo uma baleia. Eu falei, mas será que é? Olha, eu tô no Rio Grande do Sul, dona Thalita tá em Santa Catarina. Eu tô no Rio Grande do Sul. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E aí, galera, tudo bem com vocês? É, estávamos agora há pouco lá em Garibaldi, depois de três horas e meia de estrada. Estamos em Torres, Rio Grande do Sul. E acabamos de chegar e já fomos surpreendidos. Sim, eu achei um ponto aqui do Riverland. O Gustavo falou, pesquisa aí onde a gente vai ficar. Aí eu achei um ponto aqui e falei, ah, vamos lá, ver como que é, né? E aí, eu tava sentada aqui no banco da frente e eu comecei a olhar pro mar. Falei, nossa, foi um negócio estranho ali no mar. Tô parecendo uma baleia. Eu falei, mas será que é? Eu falei, eu tô vendo coisa demais, né? Daí o Gustavo sentou ali, ficou olhando, né, dando um zoom no celular. E aí ela jorrou aquela água pra cima e ele falou assim, mora, é baleia. Eu falei, sobe o drone. E, gente, era a baleia mesmo. São quatro baleias, galera. Sensacional o que a vida proporciona pra gente. E se liga nessas imagens que a gente fez dessa família de baleias. Mas provavelmente duas mamães e dois filhotinhos muito graciosos, muito brincalhões. Se liga só. E elas estão há muito tempo aqui perto. Então, assim, ó, a gente começou a perceber que começou a chegar muito carro. Acho que o pessoal aqui de Torres começou a se comunicar, né? Tipo, ah, tô com baleia aqui. Então começou a chegar muito carro. Quando a gente chegou não tinha quase nada. Tinha uns dois carros só. E eu vi que o pessoal tava olhando. Eu também comecei a reparar. E elas estão bem perto. Cada hora chegando mais pra cá, né, amor? A gente tá até com medo delas encalharem. É, tá bem pertinho. Mas elas estão vindo bem pra cá. E... Mas é lindo de ver, né? A gente já viu e mesmo assim fica babando quando vê. Então, se você não quer perder nada da nossa aventura aqui pelo sul. Não quer perder nada das dicas e das belezas naturais que a gente vai mostrar aqui de Torres. Já se inscreve em nosso canal. Senta o dedo no like e... Deixa seu comentário que a gente adora responder. Então, bora! Bom, galera. E voltamos aqui, ó. Fomos no mercado. A gente não gravou nada, mas a gente foi no mercado. Precisava comprar algumas coisas, né, amor? E agora a função, ó. De guardar tudo isso e tudo isso. Opa! E tudo isso. A combita. E eu vou deixar essa função pro Gustavo. De lei. Eu tinha acabado de arrumar tudo ali, ó. Falei pro Gustavo, ó. Só come tudo que a gente tinha. Mas a gente tem que ir no mercado. E aí... Nunca vai pra comprar só uma coisinha. Não, sempre é só, ó. Tipo assim, ah, é o leite, a água e uma mistura, né? E aí foi muitas coisas. Leite, legumes. Frutinhas. Macarrão. O que é? Frutinhas. Frutinhas. Parte saudável, né? Bom, galera. Depois de guardar toda a compra, ó. Eu tô aqui. Já piquei alho. Já piquei cebola. Tô assistindo o Netflix enquanto isso. Gustavo tá ali, ó. Sentadinho. E hoje é dia, ó. De fazer um macarrãozinho. Com carne moída. E um molho que eu comprei lá em... Bento Gonçalves, né? Bento. Tanto o macarrão quanto o molho, né? Sim. E a gente vai cozinhar com essa vista, galera. Olha isso. Que top. Funcional. Puta lugar bacana aqui, cara. Em Torres. Tinha uma mirante no farol, galera. A gente sentou aqui. Zóio incrível. A galera vem, para, toma um chimarrão, toma uma cervejinha e tal. Vai embora. Vai ter uma rotatividade alta de pessoas. Mas o lugar é super tranquilo. Bora agora que eu tô morrendo de fome, hein, rapaziada. Né? Vai ser a almojanta, né? Como sempre, a gente não almoçou. Exatamente. Mas bora que vai sair rápido aqui agora. Partiu. Bom, e a jantinha tá 90% pronta. Dona Thalita pegou, ó. Aquele molhinho e o macarrão que a gente comprou lá no Caminho de Pedra, em Bento Gonçalves. Já preparou. Sim. Esperando só o macarrão chegar no ponto, né, amor? O macarrão tá demorando, gente. Já terminei tudo e o macarrão não vai. Agora tampei pra ver se ajuda, né? Mas achei que o macarrão ia ser molinho porque ele é massa caseira, né? Mas devia ter feito aquele outro que eu comprei no mercado que ele já era semi, né? Mas enfim, logo ele já fica pronto. E aí inventei aí uma almôndegazinha, nunca tinha feito. Piquei alho, cebola, temperei, amassei. Fiz umas bolinhas e rolou, hein? Eu achei que não ia dar, mas deu certo. E usei o molho que a gente comprou lá na Casa do Tomate, né? Comprei vários molhos lá, que nem eu tinha mostrado pra vocês. Ai, deixa eu ver aqui. Então já aproveitei pra usar, sim. Já experimentamos, né? E o macarrão que a gente comprou também lá na Rota, né? Mas o cheiro tá bom e eu tô morrendo de fome, hein? Também tô morrendo de fome. Ralei um queijinho aqui, ó. O queijinho foi aquele que eu comprei em Garibaldi. Ralei bem pouco porque dá dó de comer ele, assim. Eu quero comer com a geleia de pimenta, sabe? Sim. Mas é muito bom esse queijo. Mas eu tenho outro queijo ali, daqueles ralados, pra misturar pra não desperdiçar tanto esse. E é isso. Bora, que daqui a pouquinho sai janta, né? Esperando a janta tá quase, quase. Só esse macarrão aí que tá me enrolando. E torcer pra amanhã, amanhecer um dia cheio de sol. A previsão marca que vai tá sol a semana inteira aqui. Só hoje que marcou aqui tá chovendo, mas a gente não pegou chuva, né? Pegou nublado. Vimos baleia, como vocês viram, né? Mas amanhã vai tá sol. Partiu então. Partiu. Bora. Bom dia. Bom dia, galera. É, acordamos aqui no Morro do Farol. Se liga, galera. Ainda um pouco nublado, mas pelo menos não tá chovendo, né amor? Sim, tá ventando bastante. Mas hoje, diferente de ver as baleias, a gente acordou vendo os leões marinhos aqui, né? Sim, muito bom. Eles tão tudo ali, não dá pra ver, tem que levar o drone lá, né? Mas a gente tá ventando muito, então a gente não vai arriscar colocar o drone lá perto. Mas tinha uns três leões marinhos nadando ali. Por isso que as baleias tão rodeando, né? Sim. Então, chegou agora a hora da função, ó. Hora de arrumar a cama. Arrumar a cama. Gente, não dá coragem de levantar dessa cama. Ficou tão boa depois que a gente trocou os colchões, né amor? Sim. A gente dorme até as 10, gente, praticamente. Hoje a gente acordou 9 e meia. Mas porque tava assim, tá esgloblado, mas tava muito quente. E agora que começou a cria a temperatura. Então a gente vai criar coragem, levantar e fazer um turismo aqui pra gente poder seguir viagem. Então bora. Aqui ó, as coisas aradas tudo aqui na frente. Partiu jogar tudo pra trás. Bom galera, e a gente parou aqui agora. Começamos a fazer nosso turismo. E a primeira parada é a Lagoa do Violão, né amor? É isso aí. A gente chegou aqui na Lagoa do Violão agora, galera. E o nome, Lagoa do Violão, é que se você olhar de cima, ela aparece com um violão. Bacana. Um lugar bem tranquilo. Fica praticamente no centro aqui da cidade. E o pessoal vem aqui basicamente pra praticar esportes, fazer uma caminhada. Aqui ó, tem uma pistinha aqui ó, de bicicleta, uma pistinha de caminhada aqui do lado. Muito massa. Espera, aqui tá um vento muito forte. A gente não vai conseguir subir o trono, ó. Essa é a história, ó. Ela é bem mais larga. E aí se olha pra esse lado aqui ó, é bem menorzinho. Então por isso que eles falam que é a Lagoa do Violão. Tem um formato bem parecido. Bom, também tudo muito grande. A gente ocupou trazer umas opções diferentes de turismo aqui em Torres. Uma vez que a maioria das pessoas da região vem pra Torres, devido as praias que tem aqui. Nesse tipo, três ou quatro praias bem conhecidas que tem aqui, né. O vento forte, tem pão meio estranho. Então a gente colocou os pontos diferentes. E agora a gente chegou aqui na Ponte Pencil, galera. Eu tô com medo de subir ali na verdade. Mas Gustavo quer andar, então acho que eu vou gravar ele dessa vez andando ali. Aí se ele não cair, talvez eu vá. Galera, a gente chegou e a gente já viu que tem alguns passeios de barco aqui, né. Por esse lago, inclusive já tem uns catamarãs parados. Uns não, vários, ó. Parados, pra caso você queira fazer um passeio de barco. Bem massa. E aí a gente vai mostrar pra vocês, ó, que ali na ponta, esse rio deságua direto no mar. E é bem bonito. Pra vocês querem saber sobre valores, ó, como que funcionam os catamarãs aqui. Tá aí. 100 pila ao adulto, criança 50. Puxado, né? Ai, ai, ai. Carinho, né? E ainda, ó, só sai com 20 passageiros e com autorização, né, pra sair ali pro mar. Sim. É, tem que ver quanto que roda, né? Quanto que é? Quanto que ele vai rodar, por onde ele vai andar. Sim, olha o barulho que faz o pessoal andando. Cara, e balança demais, né, ó. Ó a ponte. Bora? Bora, que agora eu tô vendo a gente passar, daí eu confio. As horas que eu cheguei, eu falei, pessoal, não tem ninguém passando. Eu não vou passar. Ai, credo, como balança. Ah, tô com medo. Balança pra caramba mesmo, né? Jesus, ela vai pra um lado e pro outro. Amor, espera, para de andar. Ó, aqui tem uma outra vista, mas galera, isso aqui balança pra caramba. Cara, é pêncil mesmo, hein? É, essa? Olha isso, galera. Olha isso, eu não sei se dá pra... Dá muita impressão daquela ponte lá que tinha na época do Falsundra, porque ela vira assim. Ai, credo. Mas é animal, se liga, galera. A visão que a gente comentou ali do mar, ó. Onde o rio deságua lá no mar, ó. Muito massa. E o medo? Gente, dá um gelinho até a hora que ela vai assim, né? O negócio é branco mesmo. Cara, eu não sei se vocês conseguem ter essa sensação que a gente tá vendo aqui. Olha isso. Olha. Olha o joelho. E não é a gente, galera. Isso aí é a ponte o tempo todo, ó. Tem gente passando, é vento, é tudo. Ela balança em cada camas. Gente, o Gustavo quase caiu. Olha isso, caramba. Aí eu falei, deixa que eu vou ficar... Por que que tá balançando tanto, né? E agora só tá nós dois aqui. Meu Deus. Mas eu achava que era as pessoas que balançavam. Vai, agora... O Patinho pegou um peixe, ó. Olha lá. Um peixinho. Já era, nem deu tempo de gravar direito. Vamos atravessar pro outro lado? Não, tô com preguiça. Tá com preguiça, tá com medo de cair, né? Só que eu tô gravando. Agora acabou. Ó, a gente vai dar... Dá um friozinho na mão. É legal, é legal. Bom, galera, aí a gente veio trazer outra curiosidade dessa ponte Pêncio, né? E mais especificamente do rio Mampituba, tá? Esse rio que deságua lá no oceano, ele serve pra cortar, dividir exatamente os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. E isso é muito louco, porque agora a gente tá bem aqui no meio, né amor? Sim, então a gente tá entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então se eu dou um passinho aqui pro lado, eu tô no Rio Grande do Sul, né? Agora, ó, eu tô no Rio Grande do Sul, Dona Thalita tá em Santa Catarina. Massa demais. E é bem legal, porque você atravessa a ponte tanto de carro, que é uma que tá lá do outro lado, tanto essa daqui, que é a ponte Pêncio. Quando você passa aqui, ó, tem uma placa escrita, afasta o tom de Santa Catarina. Então bora pra Santa Catarina, deixar a comida no Rio Grande do Sul? Bora? Bora. Ó, primeira vez que eu posso falar agora, que nós atravessamos de um estado pro outro a pé. Quem disse que a gente não é fitness? A gente já atravessou um país. A pé, né? É o lugar. Ó, é quase. E é bem, bem feio, né? As pessoas que passam o balanço. Xixe. E, principalmente, chegamos ao espaço de Torre Santa Catarina. Santa Catarina, a comida tá lá. Torre. É, galera, aqui ó, a gente tá chegando no encontro do rio com o Marnevar. É isso aí, eles chamam de Moles, essa região aqui, é onde o rio Mampituba, que é esse rio aqui, deságua no oceano. Muito massa! Bora, bora! Galera, ó, e esse do lado esquerdo é o farol norte de Mampituba, tá? Então, igual a gente comentou pra vocês, ó, aqui é o rio Mampituba, que deságua lá no oceano, e aí você tem o farol norte do lado esquerdo e o farol sul de Mampituba, lá na pontinha, do lado direito ali, ó. E toda essa divisão aqui, ó, que vocês estão vendo de pedra, são conhecidos como Moles de Torres. Massa demais, cara! E a galera ali, ó, só surfando ali, bem na junção do oceano com o rio. Bom, galerinha, a gente já aborda aqui da Kombita, chegou a hora de mais uma função do dia, né? Que é procurar um lugar pra tomar banho, galera! Então, bora vasculhar. Agora, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, temos dois estados aí pra procurar um posto de gasolina, um lugar bacana, pra gente conseguir um banho antes de seguir viagem. Bom, galerinha, paramos aqui num posto BR pra abastecer e, meu, pelo que a turma tá falando aqui no aplicativo, na verdade a gente parou nesse posto porque falava muito bem no Inoverlander, né? Sim. Então, a gente decidiu parar aqui porque diz que tem um chuveiro, tem uma área de motorhome sensacional, então a gente vai abastecer pra pedir o banho. Vamos ver quanto custa, como funciona e qual que é que a gente faz o almoço por aqui mesmo, né? É, na verdade a gente vai esquentar o almoço, né? Porque aquele macarrão de ontem sobrou. Eu tava com medo de não estudar o macarrão, comprei até um a mais, né? Mas eu fiz só o que, a bandejinha que eu comprei, sobrou macarrão com almôndegas, então eu vou esquentar e esse vai ser nosso almoço de hoje pra não perder, né? Então, bora. Bora e tomara que o banho seja quente mesmo, né? Sim, tá. Bom, galera, abastecemos. O posto é aqui ó, mas ele disse que a área de motorhome é pra esse lado, né? Sim. Ele tem uma área especificamente de motorhome, pelo que ele explicou, tem um rancho por ali. Ah, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Ah, gente, é facinho, ó. Virou. Já tem aqui embaixo. Já tem aqui, ó, que meu vidro é mais escuro. Oi. Mas olha que massa, galera. E esse espaço aqui é só pra motorhome, ó. É bem planinho, se a gente quisesse ter dormido aqui, bem legal, né? O lugar. Eu vou parar de frente aqui, amor, ó. Tem tomada ali, tá vendo? Isso que eu vou mostrar pra turma aqui, ó. Tem um ponto de água aqui, ó. Tá vendo? Tudo. E ali na frente, ali, tem os pontos de energia. Mas vamos lá fora, a gente mostra pra vocês. Então, galera, ó. O posto fica ali em cima. E aqui na parte de baixo, ó, tem várias vagas. Tem a torneirinha pra encher a caixa d'água. Eu acho que eu já vou aproveitar. Tem o wi-fi, pelo jeito. E, ó. Tem umas tomadas aqui também, ó. Pra galera que quiser carregar o motorhome, tem umas tomadas aqui. Top. Tomada no stack. Ah, não. Aqui é a tomada normal, ó. Olha que legal. Que massa, velho. Olha lá. Wi-fi. Sensacional, cara. Muito massa, ó. Parabéns pro posto Terra Nova aqui, ó. Que recebe tão bem os viajantes. Vamos ver o banheiro aqui, como que funciona. Nossa, ó. Tem até um tanque aqui. Tem uma área pra churrasco. Umas mesas. Olha isso. Que sensacional, galera. Cara, que massa isso daqui. E olha ali, ó. Tem toda uma área pra caso queira almoçar. Aqui embaixo também, ó. Tem umas mesas. Mano, que incrível esse posto. Que massa. Ó. Mais mesa aqui. Ali em cima. Mano, parabéns. Parabéns pro posto. Bora pegar a roupa e já tomar um banhão então. Já pra não segurar tanto a chave do pessoal. E aí depois vamos fazer um almoço e comer por aqui mesmo. Partiu. Bom, galerinha. Aí eu consegui ainda tomar um banho. O banho tava quentinho, de boa. Mas tava terminando de tomar um banho. Do nada veio aquela pancada de água gelada nas costas. Gustavo queimou o jovelho. Ficou tomando banho pelando e queimou bem na minha vez. Devia eu ter ido primeiro. Ah, eu não sei se fui eu que queimei não. Ah, eu acho. Mas eu sei que começou vim água gelada. Do nada. Aí procuramos alguma caixa de doutor, alguma coisa assim. Mas nada. Não achei. Bom, então a dona Thalita ficou sem banho. Que dó. Mas ela vai esquentar. A mamãe feliz que ia lavar o cabelo. Escolar a cabeça, tomar um banhão. Agora vai ficar só no almoço mesmo, né? Só porque eu tô morrendo de fome, né? Então bora esquentar a comida aqui. Almoçar e seguir viagem. Partiu. Comer um macarrãozinho. E cair na estrada. Bora. Bom, turminha. Paramos em outro ponto de gasolina aqui. Porque como a Thalita falou, ela não conseguiu tomar banho no outro. Porque a água ficou gelada do nada. Então enquanto ela tá tomando banho, aproveitei pra encher a caixa d'água ali, ó. Ó. Vou aproveitar porque não se sabe quando que a gente vai conseguir encher, né? Então, bora encher a caixa d'água. Comprei um energético. São 5 horas de viagem até o nosso próximo destino. Partiu. Levou todo banho. Ó, agora tá com cara de feliz. Ai, gente. Tava precisando de um banho, viu? É. Falei, vamos parar no próximo posto. Que eu vi que tem banho. Aí cheguei e falei pro moço, ai, moço queria um banho quente. Aí ele me deu a chave pra ir testar e o banho realmente era muito quente. Muito bom. Lavei a cabeça. Sem tempo. Sem pressa. Muita gente boa, pessoal, aqui nesse posto também. Sim. Então... Vai dar merda? Ai, meu Deus. Aqui tá gravando, né? Por isso que deu cagada. Aqui a gente compra a água desse galãozão. E vai encher. E vai abastecendo, né? Comprar só a garrafinha não vale a pena. Eu bebo bastante água. Bora pra estrada? Bora. É, galera. Estamos aqui, ó, voltando na Serra do Rio do Rastro. Nosso retorno nos jogou aqui, né, amor? Sim. Novamente, neblina. Só que dessa vez a neblina, a gente tá ao contrário, né? Mas a outra vez parece que a neblina, logo que passou a serra ali, já deu uma baixada, né? E olha como tá hoje. Olha. Dá pra enxergar, gente. Hoje tá bem mais denso, mas o... pelo menos não tá chovendo. Quando a gente desceu, tava chovendo. Mas hoje tá bem densa a neblina. E mais uma vez vamos ficar sem ver... Nada. Sem ver nada, né? Sem ver a Serra do Rio do Rastro. Tá difícil ver a pista, imagina a parte baixa. Sim. Mas bora. Olha. Gente, tá complicado, ó. Não enxerga nada. A câmera ainda dá uma luminosidade, mas... Olha ali o trecho que a gente tá fazendo. Tá até em vermelho, pra vocês terem noção. Olha. Que agora é aquele trecho que aparece nas fotos, né? Da Serra do Rio do Rastro. Todo o zigue-zague. É. É nessa parte que a gente tá. A gente só vê... Olha, tá meio interditado aqui. Vou parar. É. Aqui parou, gente. Não sei o que houve. Mas demorou pra pegar um carro na frente, hein? Mas olha. Olha o GPS, gente. Pra vocês terem uma noção. Olha o zigue-zague. Mas até que o bom de pegar carro na frente é que a gente dá uma enxergada melhor, né? Dá uma auxiliada aí na visibilidade. É ruim, porque acaba sendo mais lento do que o normal, porque já tava sendo devagar. Mas pelo menos com um caminhão, dois carros ali, a gente consegue enxergar melhor por causa das luzinhas deles. Mas bora. E pra ajudar, ó, pegamos um caos aqui na Serra. Né, amor? Uhum. Enquanto isso, a gente come biscoito, né? Tudo parado, galera, ó. A gente tá tudo parado. Porque daí a galera tem que manobrar e as curvas são muito fechadas, ó. Olha o tamanho daquele caminhão. Nem dá pra enxergar muito, né? Mas olha o tamanho do caminhão. Aquele Golzinho ali, não. HB20. Teve que ir pra lá. Pra dar espaço. Mas agora eu não sei como que o Gol... Ah, o Gol vai ter que jogar lá na frente agora, ó. Olha que caos. Fora a fila que tá ali embaixo. O legal, ó, que sempre tem os caminhoneiros que já entendem dessas manobras, tal, e eles acabam organizando o trânsito, né? Sim. O cara estacionou aqui do lado, né? Trancou o caminhão dele. Tá organizando o trânsito. Mas, mano, isso é um alerta aí pro governo aí de Santa Catarina. Porque, pô, olha o tamanho do caminhão, né? Devia criar alguma rota alternativa, né? Olha lá, mano. Porque é complicado. Não sei se você vai passar. Olha, galera, o caminhão aqui, o outro motorista. Pode ir. Eles têm que subir pra eu embalar também, senão eu não subo também. Os dois têm que subir pra eu embalar, senão eu não subo também. Acho que você consegue jogar ali, ó. Tenta jogar ali, ó. Vai, mano. Só vê a escada aí pra eu empor. Leva reto, leva reto e vai. Vai levar reto. Ele reto. E olha o outro caminhão ali também, travado. Vamos que vamos. Nossa, galera. E, ó, saímos da Serra do Rio do Rastro. E olha como tá o tempo aqui, gente. É incrível a diferença. Ao mesmo tempo que tá tudo nublado lá. Com neblina. Aqui o céu tá até aberto, ó. Bonito. Aqui tá até bonito, iluminado. E essa cidadezinha aqui, né, do lado da Serra do Rio do Rastro, pra quem não conhece. Bom, priminha, chegamos agora aqui, ó, num posto de gasolina. Paramos a combita. A gente ia tocar telagens hoje, mas o cansaço bateu antes. Então estamos em São Joaquim, né? Sim, em São Joaquim, gente. Tô quebrada, minhas costas tá doendo muito. Falei pro Gustavo que talvez a gente não aguentasse, porque quando a gente parou lá naquele posto que o Hugo tomou banho, tava dando cinco horas, né? Mais cinco horas e meia de viagem. É, é muito tempo. A gente geralmente gosta de rodar um pouco menos, mas é isso. Então vamos parar por hoje, fazer uma janta. E amanhã a gente segue viagem que a gente tá mais ou menos uma hora e meia aqui de lajes. Então, partiu arrumar as coisas. É, e já passamos tudo pra frente. Dona Thalita já tá arrumando a cama ali. Já deixou tudo separadinho, os ingredientes, que hoje teremos o quê? Eu vou fazer uma lasanha, só que a gente não tem forno, né? Então eu vou inventar uma lasanha na panela e eu espero que dê certo. Depois eu te conto. Então, bora com pensa na leitura. Bora, cara. O Gustavo congelou a carne moída, vou ter que descongelar ela. Fazer carne moída, presunto e queijo, vou usar molho que eu usei ontem. Vai ter requeijão. E eu vou fazer a lasanha com a massa de pastel, porque é uma massa que já é mais molinha. Uhum. Então, eu acho que vai dar mais certo do que se eu pegasse aquela de lasanha lá que vai no forno. Então, bora. Bora. Cervejinha zero. É isso que eu ia falar. E essa latinha aí. Que eu mereço, né? É zero, pode? Zero pode. Então tá bom. Acho que pode. Bom, galerinha, jantamos. Ficou bem boa. Deu certo a lasanha, né? Deu certo, gente. Ficou maravilhosa. Nem deu pra gravar. Só tá aqui a louça pra lavar agora. Mas o bom é que sobrou pro almoço. E aí eu fiz na panela. Deu muito certo, né? Eu achei que ficou bem boa. Ficou bem boa. A gente comeu duas vezes. Eu nem tava aguentando mais. Eu comi de gula. Porque a Maria tava pedindo aqui mais um pouco. Mas olha, não precisava ter comido de novo. Bom, e é isso. Bora agora deitar pra dona Tarita esticar as costinhas. Falei pro Hugo, preciso deitar. Falei, velho. Ai, minhas costas tá doendo. Porque já tava doendo antes. Porque hoje a gente rodou bastante, né? Mas a fome bate mais forte. Então eu tive que chegar e fazer janta. Mas agora a gente vai dar uma deitadinha, dar uma descansada. Então bora? Bora. Galera, valeu. Boa noite. Amanhã. Até amanhã. Até amanhã.